Tchá, tchá, vai! Cadê as palmas? Bola de novo, pô! Tchá, tchá, tchá! Solta o ritmo aí! Tchá, tchá! Eu pensei muito fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Mas minha dor Vem a saudade Vem a saudade Eu quero ouvir só você Como é que é que vou? Se que me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Até esbolecer No meu coração A plenitude é fiel Eu quero ouvir Vem a madrugada Vem a passar Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Aquele Vem a madrugada Vem a saudade 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 Eu sempre olhei um pouco mais um dia Mas também sou escapacalhado Mas eu derrotado Eu sou tentado E eu não vou as boas Pra mim eu enxenho Eu já perguntei na fé E já me concedi O que é que eu quero? Dizia Churrasco e fonte Andando na minha mulher Eu disse o que eu quero Nossa, é isso que eu quero Churrasco e fonte Andando na minha mulher Eu disse o que eu quero Nossa, é isso que eu quero Saí da minha fazenda E me surpretei Churrasco e fonte E hoje eu tenho Algum dia Para me fazer a pão E quando vier o Brasil Vai ver a nossa Mais alegria E se ele me perguntar O que se der de gostar Churrasco e fonte Churrasco e fonte Churrasco e fonte E se ele me perguntar Cursos e fonte E se ele me perguntar E se ele me perguntar E se ele me perguntar Dois meses de dia e dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembrança do meu passado Jamais eu esquecerei a parecida do tabu Dois meses passaram logo, é louva porque eu afogo Sessenta dias eu podia agarrar Se alguém valem barco, trouxe o sinto feito de esperança